a fala esse vídeo gente no canal gente beleza 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 é isso é Hoje tá fazendo mais vídeo só para colocar mesmo no canal beleza gente olha que eu tô olhando eu tô olhando pra cá parece que tá olhando para lá gente do céu hoje como vocês viram aí cara jogar um pouco vocês Gente, eu sei que já gostei de fazer minha live ontem, mas acabou me dando certo, beleza? É porque eu tentei gravar, sério, gente, eu tentei fazer a live, mas não deu certo, porque ficou carregando, 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 e acabou se carregando, velho, mas você nem quer saber, eu não vou fazer a live hoje, tá tudo bem, minhas vidas, mandei o que fosse, beleza, bom, não, eu quei puxar com a live, certo? Não, isso não foi puxar, é que eu fui tentar com a live, ontem, fui tentar com a live, então antes que tinha quebrado a garota, né? Desculpa aí, gente, depois eu vou acurecer, é, é, só um desculado, acho que não, mas se eu conseguir, esquece. Gente, fui ver tentar com a live, certo? Acabou acontecendo, tipo assim, agora, olha aqui, eu vou mostrar pra vocês aqui, pera aí, gente, olha isso aqui, ó, pô, não encaixa mais essa bota, essa bota aqui, ó, eu fico da vida, e mandei essa mulher na parede, fazia, ó, o 3, bom que tá aqui, ó, aqui, vamos arrumar ela, vai ser uma grelinha no canal, tô funcionando B.O., entendeu? Acabou isso aqui, ó, acabou isso aqui, viu? Ficou uma bosta, gente, Tentei soldar a garupa, cê viu lá, rodei a garupa, aí, então assim, aconteceu, acabou, aconteceu esse B.O. comigo, acabou estragando isso daí, entende? Acabou dando pitinho essa bosta aí, agora, tem que ver um jeito pra poder arrumar essa merda. Gente do céu, cara, hoje ia fazer um desafio, cara, fazer um vídeo top, pra fazer um vídeo massa aí, gente, pra, pra nós ver, a gente preste aí, encher o saco um pouco, né, gente? Meu Deus, gente, gente, tô muito mal cansado, cara, tô estourado aqui, cara, hum, hoje mesmo vai ter um vídeo, cara, um vídeo vai me tirar todas as coisas aí, cara, dá pra ver que vai acontecer, gente, vai me tirar umas coisas aqui, vou aguentar daqui a pouco, porque agora, gente, tem que ver rápido, mesmo jeito, eu acho que vou fazer assim, gente, vou me tirar as chupinhas aí, sabe que isso tem, tá vendo aí? Vou tomar uma coisa ali, filho, que foi o maior sujeito aqui, cara, eu acho, eu acho que vai sair, nem esse vídeo mesmo, se não sair nesse vídeo aí, é porque eu não quis mesmo, gente, sei lá, pra poder não gastar dinheiro, que eu, se eu quisesse, eu ia gastar, é porque eu não quero não, largo não, porque, hoje mesmo eu recebi, e não tô afim de gastar, é certo que, caralho, tô cansado, tô estourado, na carreira, tô mais estourado, tá bom, tá aí, tá bem, recebendo hoje, hoje recebi, hoje recebi, e quem estão vendo, tá lá, a gente tem minha pepinha lá, Minha peconoma. Caixa um pouquinho aqui, moderator da caixa. gente só pode dar o nosso dinheiro aqui muito comum e algumas também tá na bosta e da cama tão bagunçado gente do céu gente do céu cara eu vou tá trazendo um vídeo que fiz bem top de fazer trilha fazer uma trilha aí rapidão gente vou fazer uma trilha beleza vai tá massa acho tá acho que tá bem top fazer um vídeo de trilha filho mas tava tentando fazer eu fiz já uma vez já é bom ter postar no canal mas acabou acontecendo derrota que eu acabei perdendo vídeo de novo assim ricas hoje o vídeo e acabam dando para postar trazer de novo aí o vídeo beleza gente para vocês aí tá eu queria que eu fiz uma animação que não acabei também você acabou quebrando cadê o fio que tal pera aí gente fica meio assim que eu não sei como ficou cara ó como para que você esquece perto aqui ó e vamos ver o que vocês podem ver aí que a gente fica aqui ó tá meio ruim pra vocês verem ó tá aí de que eu não sei se tá ruim só o idio e tu te deixa um bom aí vem pra mim tá ruim tá ruim pra mim ver se eu chegar aqui vocês aí ó 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 e aí tentei aí tá bom né tá bom então tem aqui uma segurança da rodentina tá ruim aqui e no unlikely e agora a minha que bateu bateu minha a minha me bateu me passar aqui a pouco corrente caiu free foi leak o palco e A Ressimu bacana gente eu acho que não vai ter gente eu acho que não vai estar saindo live, cara, é tão cedo, filho tá ficando sério, tá uma porcaria, cara acho que não vai tá sendo live tão cedo, beleza, então ó, deixa eu avisar aqui, cara, não vai tá sendo live tão cedo até eu comprar meu meu de celular, cara e eu acho que vai ser breve, cara, até eu comprar meu de celular, porque já tô quase terminando de pagar isso aqui, volta só um milhão e trinta reais pra terminar de pagar ele terminar de pagar ele e eu vou comprar outro já, o outro vai ser especial pra ficar não, aí eu vou ficar meio assim vou ver qual será é bom pro canal se é o outro, vou colocar o outro se é isso, eu vou colocar isso, beleza porque aí eu vou ver certinho, mostrar, mas você vai ter um celular pro canal e uma câmera agora, filho, é verdade, outra novidade, cara, eu vou comprar uma câmera pro canal comprar agora, eu tive assim até quinta, até voltando, gente é isso, acabou o espaço, desculpa cara, até sexta-feira eu vou estar trazendo uma câmera nova pro canal uma câmerazinha 10 aí eu vou fazer a trilha vou fazer a trilha, vou entrar no mato vou entrar dentro de casa abandonada com minha arma comprar outra já pro canal especialmente pro canal vou comprar outra também vou estar trazendo outra arminha pro canal beleza, gente se você, então, se você não é inscrito, se inscreve que vai estar sendo bastante vídeo top vou estar entrando em casa abandonada eu já que abandonava vou estar entrando tudo abandonado vou estar entrando a noite, de dia vamos ver eu vou comprar uma câmera especialmente pra isso beleza vou comprar uma munição vou comprar uma munição aqui, aquela vida acabou a munição vou comprar uma munição vou comprar aqui lá vai ter polícia ladrão eu e o meu primo ali eu vou comprar minha câmera tá melhor pra mim pra ele, vai comprar agora em dezembro se não me engano vai comprar uma pra ele também aí ele vai brincar tipo esse ladrão vou gravar tudo pra vocês vai ficar massa vamos comprar a minha minha coisa calma você vai brincar de polícia ladrão também na bicicleta vamos correr vai começar a sair vídeo top cara como comprar a minha câmera beleza e meu minha câmera vou fazer um vídeo especialmente no vou fazer um vídeo especialmente assim que comprei finalmente minha câmera então gente fica ligado aí beleza e aí a gente foi esse vídeo só pra deixar esses pequenos recados beleza espero que tenham gostado é nóis falou e fui